Fala aí pessoal, sou o Matheus Caes e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo. Dessa vez a gente vai falar dele, Xiaomi Mi Mix, um aparelho que tem 6GB de RAM, 6.4 polegadas, um phablet, o aparelho mais bonito que eu já vi. Vale ou não vale a pena comprar? Confere aí. Bom pessoal, como eu falei, ele tem 6.4 polegadas de tela, ele é considerado um phablet e ele é muito, mas muito legal. Ele é muito bonito também, um smartphone ali de cerâmica, tem ali ouro 18kg em volta da câmera, alguns detalhes também ali, Mix Design by Me, ou seja, muito bacana isso, um aparelho realmente muito bonito, o smartphone mais bonito que eu já vi e que eu gostei muito de testar. Ele não é um aparelho muito fino, mas ele também não é grosso, longe disso, é um aparelho ok, bem bacana nesse aspecto, bem legal. A pegada, no entanto, dele às vezes fica deslizando um pouco na mão, mas aí você se acostuma, e como ele é um phablet, ele é pra ser utilizado com as duas mãos, tá? Ele é muito grande. Acontece que, diferentemente de outros celulares, ele tem um recurso pra você utilizar apenas com uma mão. Não é alcançabilidade, é apenas pra você usar com uma mão, isso é bem legal, você pode configurar pra ele ser um smartphone ali de 4.7 polegadas ou de 4 polegadas, o que é bem bacana. Podia ter uma configuração pra você colocar redimensionado do tamanho que você preferir, mas tem ali essas opções de 4.7 e de 4 polegadas, isso é bem bacana e funciona legal. Ainda falando sobre tela, ele possui uma tela 2K de 2048x1080 pixels, bem bacana, a experiência de você assistir vídeos é bem legal, assim, às vezes fica um pouco de bordo, depende da qualidade do vídeo, é claro, depende de onde ele tá sendo reproduzido, mas, enfim, sensacional, assim, gostei bastante de utilizar nesse aspecto, a tela tem uma qualidade muito, muito boa. Não é a melhor tela do mercado, mas por ser, assim, um smartphone quase sem bordas, você pode ver que ele é quase sem borda, ele é totalmente tela, quase 91,3% de aproveitamento, aliás, é, assim, fenomenal, eu gostei muito, mas muito mesmo. Ele possui apenas dois botões físicos, que ficam ali na lateral, um botão ali pra você ligar e desligar o aparelho, e um botão ali de aumentar e diminuir o volume, que ele é contínuo, tá? Você também pode tirar prints, screenshots, apertando esses dois botões ao mesmo tempo, só que não funciona muito bem. Só que também aí, né, só que, só que, só que, ele contém a MIUI, que a gente vai falar um pouco dela, que tem os botões virtuais, onde você pode voltar o aparelho, tem um home button, pode tirar screenshots e realizar mais algumas funções, isso é bem bacana, mas a gente já fala disso. Falando ainda em botão, não é considerado um botão, mas ele tem um Touch ID, né, um leitor de impressões digitais aí, muito rápido, que fica na parte de trás do aparelho, na parte mais bonita dele, né, logo abaixo da câmera, e desbloqueia muito rápido, você não precisa clicar, apertar em nada, é só colocar o dedo ali e ele já desbloqueia na hora, isso é bem bacana, desbloqueia ultra rápido, e é um ponto positivo aí pro Xiaomi Mi Mix. Pra terminar essa parte externa do aparelho aí, você também tem ali a opção de colocar dois chips nesse aparelho, eu só uso um chip, então, pra mim não tem nenhum problema. No entanto, você não pode expandir a memória, ele não é híbrido, ele é apenas Dual SIM, então você pode colocar um chip da Claro, um da Vivo, ou dois da Claro, dois da TIM, enfim, ele é Dual SIM. Algumas pessoas podem achar ruim esse fato dele não ter memória expansiva, né, via cartão SD, só que as opções que você encontra ele pra comprar, são só de 128GB ou 256GB de armazenamento, ou seja, tá ok, né. Enfim, 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 eu não quero trazer muitas especificações técnicas, mas eu acho que vale a pena ressaltar que ele tem um processador Snapdragon 821, ou seja, vai rodar todos os seus jogos, vai poder rodar qualquer aplicativo recente, é muito bom esse processador, não é o melhor do mercado, pois hoje em dia nós temos o 835 também da Snapdragon, mas vamos dizer aí que é o segundo ou o terceiro melhor, e roda tudo numa boa. Ele também tem um processador quad-core, né, e ele aí tem 6GB de RAM, como eu havia comentado, o que vai permitir você rodar qualquer aplicativo numa boa, sem nenhum travamento, eu não consegui travar nesse aparelho, muito bom mesmo. E em jogos, o desempenho é incrível, principalmente com a tela, parece que eu tô num iPad mini-mini, né, eu falo iPad aqui porque eu sou muito familiarizado com o Apple, mas um tablet mini-mini, enfim. A bateria dele é de 4.400 mAh, ou seja, dura o dia inteiro, e também dura o próximo dia, até o final do dia, pelo menos comigo, tá, e isso é muito incrível, ele tem um carregador rápido, tá, junto com o seu USB tipo C, quem não sabe aí, o carregamento dele é através do USB tipo C, e contém um carregador rápido, então, tá aí, funciona bem, demora umas duas horas pra caga completa, do 1% até o 100, mas ele vai durar aí quase dois dias, uma bateria, assim, muito, muito boa mesmo, e o aparelho não é pesado não, ele tem um pouco mais de 200 gramas, como ele é bem distribuído ali, cara, não é pesado, bacana. Ele não é pesado, mas ele é grande, né, e por isso, às vezes, ele pode não caber no seu bolso, depende da sua calça, dos seus shorts, enfim, mas quando eu tô de shorts, eu não coloco, não arrisco, ele pode cair, né, mas depende, cada caso é um caso, mas no meu bolso de hoje, ele coube, no meu bolso de ontem, já não coube, enfim. Ele tem um Bluetooth 4.2, um Wi-Fi que funciona super bem, super rápido, pode deixar ligado que a bateria vai ficar legal, e ele tem um com Android 6.0, com a MIUI 8, se você não sabe o que é MIUI, é a versão aí do sistema do Android da Xiaomi, né, Xiaomi MIUI 8, enfim. Esse aqui não é um vídeo pra explicar o que é a MIUI, o que ela faz, nós vamos dizer assim, que é um sistema muito bonito do Android, um Android modificado pela Xiaomi, onde você tem ali como localizar seu aparelho. A se assemelha bastante com o iPhone, eu gostei muito dessa semelhança com o iOS, os ícones são padronizados, você tem várias coisas, porque ele tem o Mi Cloud bem parecido com o iCloud, só que há algumas coisas melhoradas, e isso é bem, bem bacana. Você não pode personalizar muitas coisas, como temas, launchers, mas, cara, eu preferi utilizar o MIUI, porque é muito legal, muito bonitinho, funciona 100%, e eu gostei muito, cara. Quando você abre o multitarefas, ele já diz, ó, você tem isso de RAM disponível, se você quiser apagar tudo, liberar mais espaço, toca no X, aí ele fecha todos os aplicativos, muito legal, muito intuitivo também, o melhor Android que eu já testei hoje, até hoje, né, e eu gostei muito do Xiaomi Mi Mix. Ah, mas esse smartphone só tem coisa boa? Não, ele tem uma câmera frontal de 5 megapixels, que tira fotos e faz vídeos em até Full HD, isso é bem bacana, na teoria, só que a câmera fica na parte de trás do aparelho. Pra você tirar uma foto, quando você vai tirar uma foto, ele fica estranho de primeira impressão, mas é só você virar o aparelho, que a foto fica um pouco melhor de ser tirada, pelo menos a selfie. Se você gosta de tirar apertando os botões de câmera, de volume, né, você não vai gostar muito, porque eles ficam embaixo, e causam uma impressão meio estranha. Isso já é um fato negativo. Em aplicativos como Instagram e Snapchat, eles não são, assim, otimizados, ou seja, eles não viram. Você pode fazer eles virarem ali, modificando o sistema com Android, que é a coisa mais fácil, tá? Mas, enfim, inativamente não funciona, o que é um ponto bem negativo. Quando a gente vai fazer alguns snaps, ou fazer alguns vídeos, você pode ver que tem muito fantasma na câmera, então eu mexo a mão, tem muito rolling shutter, que é, eu mexo a mão e a mão ainda continua aqui. A minha câmera tem um pouquinho até, mas bem diferente, bem, assim, nessa da Xiaomi Mix, cara, me decepcionou e muito. E se a câmera frontal é ruim, será que a câmera traseira é boa? Filma em 4K, tem umas especificações técnicas bacanas, 16 megapixels e tal, mas não. Também é uma câmera horrível, câmera ruim. É um smartphone que poderia ser muito bom, poderia ser perfeito, poderia não me fazer vender ele, por causa da câmera. Mas, cara, a câmera foi uma coisa que falhou, velho. Eu fico assim de falar da câmera, porque realmente decepcionou muito. Fotos em iluminação ótima, em iluminação do dia, ficam assim, bem, bem, assim, tech pics, fica, cara, nem com iluminação ótima, você consegue tirar uma boa foto. É, meu, quem falar que a câmera é boa, é razoável, tá mentindo, a câmera é ruim. Pro smartphone que custa mais de 2 mil reais, smartphone top de linha, a câmera é muito ruim. Mas calma, calma que ainda não acabou, a câmera, ela se perde muitas vezes no foco. Eu fiz uma filmagem aqui, de uma live que eu fiz com os meus amigos do Cidade Tech, aliás, se inscrevam no Cidade Tech, um portal, um canal que tem vários youtubers de tecnologia reunidos, bem legal, e enquanto eu filmava, ele perdia o foco, às vezes focava na parede, se focava em mim, e isso é um pouco ruim, mesmo eu tendo ali setado pra ele focar só em mim, ele fica nesse alto foco, se perdendo, então, sabe cara, não é bom, a câmera 4K, são só números, porque ela é muito ruim, tanto a traseira quanto a frontal, não sei qual que é a pior, acho que a frontal é pior, mas a traseira também é ruim, cara. Mas vamos para o veredito final, o aparelho é bom? Sim, é um aparelho excelente, roda tudo que eu quero, não enfrenta travamentos, é uma bateria prolongada, dura muito bem, o Touch ID, o leitor de impressões digitais, funciona muito bem também, tem ouro de 18kg, é um aparelho muito bonito, a capa de couro que também vem inclusa na caixinha, é muito bacana também, traz ali uma proteção especial também, é um aparelho que deixa um pouco de marca de dedo, mas bem pouco mesmo, eu não utilizei ele sem capinha, porque eu fiquei com medo de riscar, etc, não riscou comigo todos esses dias, você com a capinha de couro que é aveludada, etc, mas para o veredito final, sim, ele vale a pena, a não ser que você goste muito de tirar fotos. Mas vamos parar de enrolação, vamos falar aqui uma coisa séria, eu gostei muito de utilizar o Xiaomi Mix, um aparelho que poderia ser perfeito, se não fosse pelas câmeras ruins, cara, não tenho o que reclamar, assim, é sensacional, não é um vídeo patrocinado pela Xiaomi, nem nada, é um vídeo que, é um aparelho que eu gostei muito, eu gosto muito de produzir a Xiaomi, com essa MIUI, com o Mi Cloud e tudo, muito bacana, ele tem o Android 6.0, não se sabe quando ele vai receber o 7.0, só que ele não fala em nada, é tudo muito bom, tudo, 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 cara, não tenho o que reclamar, aparelho que eu gostei muito de utilizar, e não senti falta de nada do iPhone, do iOS, ou de outro smartphone que eu utilizei, assim, cara, sensacional. E é isso pessoal, esse aqui foi um vídeo vale ou não a pena comprar, não é um vídeo análise, longe disso, não deixei muita especificação técnica, não avaliei isso e aquilo, eu coloquei aqui, se vale ou não a pena comprar, na minha opinião, e vale a pena sim, depende se você gosta de tirar foto ou não, já falei isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu gostei, se você não gostou, deixa seu gostei, o importante aqui é que você avalie, se inscreva no meu canal para mais vídeos como esse, e eu sou o Matheus, Matheus Kays, e vou ficando por aqui, até mais.